Não há necessidade de reinventar a roda, dizem. Curiosamente, isso aconteceu recentemente. Há uma bicicleta com rodas quadradas. E não se trata de um objeto de arte moderna guardado em um museu chique, não. É um meio de transporte cotidiano totalmente funcional. E sim, ela anda sem problemas. Aqui está um segredo por trás dessa bike estranha que você precisa saber. Essas rodas quadradas não giram de fato. Dê uma olhada mais de perto em seu design. A parte externa da roda é equipada com um trilho, que se move em torno de todo o quadro, não a roda. Assim, à medida que o ciclista pedala, o trilho se move e gira pelo quadro. Isso me lembra uma esteira. E, tecnicamente, tanto a esteira quanto essas rodas quadradas funcionam praticamente da mesma maneira. Bem, essa invenção parece bastante segura, eu acho. Agora veja este robô em forma de U. Para que finalidade você acha que ele foi feito? Uma nova escova de dentes projetada por uma empresa francesa chamada Ybrush, alega limpar completamente os dentes. Bem, ela economiza um pouco de tempo. Normalmente, os dentistas dizem que é preciso fazer a escovação por cerca de 2 minutos 3 vezes por dia. Esse dispositivo pode limpar todos em apenas 10 segundos. Apresentado pela primeira vez na Consumer Electronics Show em 2017, agora está disponível na Amazon para clientes dos Estados Unidos e possui 35 mil filamentos de nylon macios que escovam todos os dentes simultaneamente em um ângulo de 45 graus. Embora a American Dental Association recomende fazer a escovação durante 2 minutos com uma escova de cerdas macias, A Ybrush foi desenvolvida com a ajuda de dentistas durante 4 anos e está disponível nos tamanhos adulto e infantil. Não é tão fácil mudar a cor de seu carro. É preciso muito tempo, esforço e conhecimento para fazer isso. Mas parece que em breve isso não será mais um problema. Conheça um automóvel que muda de cor. Você quer um azul hoje? Sem problemas. Talvez prefira vermelho? É fácil. Há cerca de um ano, a BMW apresentou um protótipo, mas passou de um conceito monocromático para um verdadeiro arco-íris de vários tons e matizes em apenas um ano. Veja esse sedã esportivo elétrico. Ele se chama iVision D. E é como uma prévia do futuro com todos os tipos de tecnologia bacana, como assistentes virtuais alimentados por inteligência artificial e telas de alerta no para-brisa. E veja só, foi até incluído uma versão totalmente colorida da tecnologia E-Ink. Algo que nunca vimos antes do modelo do ano passado. Não é demais? Então, há algumas pessoas inteligentes na Universidade da Califórnia, em San Diego, que estão trabalhando em um novo dispositivo vestível muito legal. Ele pode gerar um pouco de eletricidade a partir do suor das pontas de seus dedos. E veja só, funciona até mesmo quando você está cochilando. Isso porque ele ativa ao tocar objetos com as pontas dos dedos, como digitar no telefone ou tocar piano. Aparentemente, fazer essas coisas pode ajudar a produzir mais energia. Após alguns testes, os engenheiros descobriram que usar o aparelho por 10 horas enquanto se cochila pode gerar energia suficiente para alimentar um relógio eletrônico por um dia inteiro. Isso equivale a cerca de 400 milijoules de energia, caso você esteja se perguntando. Muito legal, não é? Um trem enorme está correndo pelos trilhos, os freios guinchando. Em poucos segundos, um enorme pedaço de aço de mil toneladas colidirá com o ônibus que está preso no cruzamento da ferrovia. Só um milagre pode salvar as pessoas. Espere, o que é isso? Momentos antes do choque, uma figura humana aparece. A pessoa está voando da montanha próxima com um propulsor a jato nas costas. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto. O traje é semelhante à armadura de um cavaleiro e torna a pessoa incrivelmente forte. Ela pousa na frente do trem e pressiona as mãos na frente dele. O exoesqueleto absorve o impacto. As rodas guincham como loucas. Em seguida, uma subiu alto e... A poucos metros de distância do ônibus, o trem finalmente para. As portas do veículo não estão funcionando. Ninguém consegue sair dele? O herói tira um sabre de luz do cinto e abre uma nova porta. Esse cenário pode parecer fantástico demais, mas muitas coisas legais antes vistas apenas nos quadrinhos e filmes agora são realidade. O exoesqueleto Sarkus Robotics torna o operador 20 vezes mais forte, reduz a probabilidade de lesões e não restringe o movimento. Esse modelo é apenas um dos muitos exemplos. Em um futuro próximo, esses mecanismos aparecerão nas ruas e se tornarão tão familiares quanto drones ou hoverboards. Com esse traje, você consegue resgatar pessoas e levantar uma geladeira sozinho para andar de cima. Mas a armadura parece incompleta se não puder voar. Richard Browning é o fundador da Gravity Industries, uma empresa que desenvolve propulsores a jato. Ele também é o piloto-chefe de testes. Seu aparato consiste em um grande motor a jato nas costas e dois pequenos em cada braço. A pessoa vestida com ele parece um personagem de um filme de ação de ficção científica. Se você pesa menos de 90 quilos, esta mochila lhe permitirá voar. O preço, no momento, custa 440 mil dólares para fazer um. O sabre de luz é o significado da ciência divertida. Várias gerações de cientistas, blogueiros e fãs de Jedi estão tentando criar sua marca registrada. O principal concorrente para o sabre de luz é o plasma de alta energia. A força do campo magnético ajudará o plasma a manter sua forma no ar. Mas há um problema. Para fazer o sabre funcionar, você precisará carregar muitos equipamentos. E não vamos esquecer a radiação ultravioleta e o calor que vem do plasma quente. A Burner Metal Vapor Torch é atualmente a melhor alternativa à espada Jedi. Esse dispositivo corta uma porta de metal em poucos segundos. Mas praticar esgrima com uma tocha não funcionará. O manto que torna uma pessoa invisível não é mais uma fantasia. A empresa canadense Hyper Stealth Biotechnology Carb desenvolveu um tecido que para qualquer um desaparecer. Não há mágica no funcionamento do manto. Apenas a boa e velha física. Essa capa de invisibilidade cria uma ilusão de ótica que esconde o usuário de olhares indiscretos. Desde 1985, o hoverboard recebeu muita atenção das pessoas do mundo todo. E os inventores tentam recriar esse design há décadas. Muitas empresas desenvolveram seus próprios designs de skate voador. Existe um hoverboard alimentado por um fluxo de água, combustão de querosene, eletricidade ou hélices giratórias. O Arc Sparks Handle é o mais próximo do protótipo de ficção científica. O modelo pode voar em todas as direções, virar e frear. Isso é possível devido a dois campos magnéticos que se repelem. Em 1947, os engenheiros americanos analisaram o carro e acharam que ele era sem graça. Ou que talvez pudessem fazê-lo voar. Ótima ideia! O resultado do trabalho deles foi o modelo 118 Conv Air Car. A grosso modo, eles pegaram um veículo de passageiros e prenderam o avião com uma hélice no teto dele. Empresas de todo o mundo continuam investindo milhões de dólares no projeto de um automóvel voador. Embora os modelos atuais delas pareçam mais com drones ou helicópteros. Muitos pesquisadores têm certeza de que nunca construiremos um carro voador. Você sabia que cerca de 3 milhões de pessoas no Reino Unido e outros milhões em todo o mundo são afetados pelo daltonismo? Uma loucura, não é? É mais comum em homens atingindo um em cada 12. Mas ainda assim afeta uma em cada 200 mulheres também. Basicamente, o daltonismo ocorre devido à forma como nosso cérebro processa as informações visuais e como as células cone da retina reagem à luz. Isso faz com que seja difícil distinguir as cores, pois todas se misturam. Mas não se preocupe! Após mais de uma década de pesquisas e testes, foram criados os incríveis óculos de sol Enchroma. Eles têm lentes que filtram comprimentos de onda de luz específicos, o que ajuda a resolver o problema da sobreposição. Portanto, agora as pessoas com daltonismo podem finalmente ver o mundo em toda a sua glória colorida. Devo dizer que essa invenção é muito legal. Mas, recentemente, foram inventados óculos ainda mais legais. Eles foram criados por alguns pesquisadores brilhantes da Universidade de Oxford para ajudar pessoas cegas ou com visão limitada. Com realidade aumentada, foram projetados para fornecer aos usuários informações úteis sobre o ambiente que os cerca, para que possam navegar com confiança em suas vidas diárias. É incrível como essa tecnologia pode dar uma perspectiva totalmente nova do mundo e ajudar as pessoas a vivenciar a vida ao máximo. Todos sabemos que o lixo plástico é um grande problema. Ele está bagunçando a vida marinha e o nosso meio ambiente de todas as formas quando entra no oceano. Mas veja isso! Cientistas da Universidade de Química e Tecnologia de Praga estão tentando resolver o problema com micro-robôs autopropulsores. Esses pequenos seres têm o tamanho aproximado de um glóbulo vermelho e usam energia solar para se movimentar e devorar microplásticos. É como se um filme de ficção científica ganhasse vida. E veja só! Eles estão realmente fazendo a diferença. Você pode vê-los circulando nessa foto, com os pontos azuis representando os micro-robôs. Os plásticos perigosos estão sendo decompostos e o ambiente está sendo limpo usando luz visível. Ao contrário de todas as ideias anteriores mencionadas nesse vídeo, essa não obteve sucesso nem reconhecimento. Antigamente, os homens gostavam muito da combinação de bigode e barba de morsa. Mas depois, como a maioria das tendências, ela desapareceu. De repente, era totalmente legal ter a barba feita. Mas sejamos realistas, quem tem tempo para esse tipo de rotina matinal? É por isso que ir ao barbeiro local para fazer uma barba rápida e engraxar os sapatos se tornou a norma. O único problema? Os barbeiros só podiam atender um cliente por vez. Então, algum gênio teve a ideia de uma máquina de barbear em grupo. Imagine o seguinte, uma fileira de caras sentados lado a lado, com a máquina aplicando espuma em todos os rostos ao mesmo tempo. Em seguida, uma lâmina gigante entrava e aparava todos os pelos faciais de uma vez só. Em teoria, essa máquina poderia barbear 12 homens de uma só vez. Mas, como acontece com a maioria das coisas na vida, havia algumas desvantagens. Ela não se ajustava a diferentes formatos de rosto. Então, alguns caras acabavam com barbas desiguais. E o pior cenário possível? Cortes e abrasões provocados por aquela lâmina gigante. Ai! Mais uma invenção relacionada ao bigode. Na época da Era Vitoriana, os homens levavam a sério sua aparência. Um cavaleiro de verdade sabia que um bigode bem cuidado era a chave para o sucesso. Mas, com grandes pelos faciais, vem uma grande responsabilidade. Como proteger a preciosa barba de bebidas quentes ou espumantes? Foi por isso que um ceramista britânico chamado Harvey Adams inventou o copo de barba. Mas isso não foi suficiente para Rubem P. Hollingshead, que patenteou uma invenção ainda melhor em 1890. Um protetor que suspendia o bigode de um cavaleiro para que não ficasse em perigo enquanto ele comia e bebia. Pode parecer um pouco doloroso, mas tudo pelo bigode perfeito. Mas hoje, um passeio confortável de automóvel pela estrada é sempre melhor do que andar a cavalo na pradaria. Enquanto alguns engenheiros tentam fazer os carros voarem, outros tornam possível que não seja mais necessário um motorista. O computador assume os controles. Se você precisar ir a um supermercado ou a um restaurante, seu automóvel autônomo escolherá o melhor caminho. Ele também sabe estacionar. Eu deveria ter começado com isso. O veículo percebe os outros usuários da via graças a sensores, câmeras de vídeo e poderosos processadores de computador. E também nota os semáforos e sinais de trânsito. O projeto Robotaxi é um dos mais promissores na área. Muito provavelmente, nos próximos 10 a 20 anos, as autoescolas se tornarão uma coisa do passado. Por milhares de anos, os povos antigos sentavam-se perto de fogueiras e olhavam para o céu estrelado. Nossa civilização já explorou o espaço. Mas ainda há mais perguntas do que respostas. 600 astronautas já estiveram no espaço em 60 anos. Destes, 7 são turistas que visitaram a Estação Espacial Internacional. Pelo direito de ver nosso planeta de uma altura de 400 quilômetros, você pode pagar 50 milhões de dólares. A SpaceX e seu proprietário Elon Musk estão dispostos a começar uma colônia em Marte até 2050. Um milhão de pessoas se estabelecerão na primeira cidade marciana. Você não precisa embarcar em uma nave espacial para se sentir em outro planeta. 80% dos oceanos do mundo são inexplorados e não mapeados. Os fabricantes de embarcações marítimas oferecem explorar o fundo do mar com conforto. Para isso, desenvolveram projetos de yachts submarinos que combinam conforto e segurança. O submarino privado Migalu M5 é tão longo quanto o monumento de Washington e pode ficar submerso por 4 semanas. O kit inclui um hangar com helicóptero, jet skis e mini batiscafos. Ainda não há compradores, mas é apenas uma questão de tempo. Imagine que você é um mergulhador que desceu até o fundo do oceano. Há toda aquela escuridão ao seu redor, mas a lanterna dá um jeito nisso. Você respira um líquido que enche o capacete até os olhos. Espere! O quê? Não conseguimos respirar água ou, por exemplo, refrigerante, porque essas substâncias não têm oxigênio suficiente. E não porque são líquidas. No futuro, os mergulhadores irão respirar líquidos enriquecidos com oxigênio. Isso também permitirá mergulhos profundos. A empresa americana SecondSide Medical Products desenvolveu um olho artificial capaz de restaurar a visão de uma pessoa cega. Ele é chamado de Argus 2. Na verdade, é um implante de retina eletrônico e o primeiro passo na criação do olho biônico. Talvez no futuro, seja capaz de aumentar e diminuir o zoom dos objetos, tornar a imagem clara ou ligar a luz infravermelha. Os óculos de realidade aumentada ainda não atingiram a perfeição técnica. A maioria dos futuristas está confiante de que eles mudarão nosso mundo, assim como a internet fez. Por que você precisa de uma TV ou computador? Ao seu comando, os óculos baixarão uma tela virtual de qualquer tamanho à sua frente, com sua série de TV favorita. O mesmo se aplica a móveis, roupas e pratos. Tudo isso será substituído por coisas virtuais. Os óculos de realidade aumentada poderão digitalizar qualquer item ao seu redor e fazer com que pareça do jeito que você preferir. A menos que os tire, é claro. Hoje você tem uma paisagem mediterrânea na sua janela. E amanhã uma vista da Times Square. Discos rígidos e unidades ópticas de computador armazenam enormes quantidades de dados. Mas essa tecnologia não é confiável. Com o tempo, os discos tornam-se ilegíveis. Os cientistas quase resolveram esse problema. Eles aprenderam a escrever dados eletrônicos no DNA de bactérias vivas. Processos biológicos ocorrem dentro de cada célula viva. Os pesquisadores conseguiram programá-las usando métodos de sistemas de computador. Nanobots aparecerão nos próximos 10 anos. Em filmes e quadrinhos, os vilões são cada vez mais associados a essa tecnologia. No mundo real, os nanobots serão usados na medicina. Cada robô não é maior que uma molécula. A lançar um monte deles no corpo humano, será possível monitorar a saúde e a condição física dos pacientes.